A erva doce é bastante conhecida e muito utilizada para fazer chá e outros remédios caseiros, desde a antiguidade. Também é utilizada na culinária para dar sabor aos alimentos. Muito além disso, ela é poderosa e repleta de benefícios para a saúde. Ela é rica em ferro, fósforo, cálcio, magnésio, manganês, zinco e vitamina K. Toda a planta pode ser utilizada, por isso não hesite em adicioná-la ao seu cardápio e assim aproveitar todos os benefícios que ela pode oferecer. Os principais benefícios para sua saúde são a ingestão de potássio, cálcio e magnésio, todos presentes na erva doce. Foram relacionadas à diminuição da pressão sanguínea naturalmente. Melhora a função cerebral. Por ser uma planta vasodilatadora, mais oxigênio alcança o cérebro e um dos benefícios da erva doce é o fato da atividade neural ter sua funcionalidade otimizada. Fortalece os ossos. O fosfato e o cálcio, presentes na erva doce, são importantes para o fortalecimento dos ossos. Saúde do coração. As fibras presentes na erva doce ajudam a manter os níveis de colesterol na corrente sanguínea, assim como a vitamina B6 e o folato. Ajuda na prevenção do câncer. O selênio está presente na erva doce e ele desempenha importante papel no bom funcionamento do fígado, ajudando a desintoxicar o organismo de alguns compostos que causam câncer. Melhora a função digestiva e intestinal. Por conter fibras, a erva doce previne a constipação e regula a atividade intestinal. Previne contra inflamações. A vitamina colina é um nutriente presente na erva doce muito importante que ajuda na qualidade do sono, nos movimentos dos músculos, na aprendizagem e na memória. Esse nutriente também ajuda a manter a estrutura de membranas celulares, a transmissão dos impulsos nervosos, a absorção de gorduras e redução de inflamações crônicas. Controle de peso e saciedade. As fibras são importantes na alimentação de quem quer perder peso. Além de regular o intestino, elas funcionam como agentes dilatadores no sistema digestivo, aumentando a sensação de saciedade. Previne anemia. A deficiência de ferro no organismo é a causa principal da anemia. E a vitamina C, presente na erva doce, aumentam a capacidade do organismo de absorver ferro. Regula o sistema reprodutivo e nas cólicas. A erva doce tem funções antiespasmódicas e analgésicas que auxiliam nas cólicas pré-menstruais. Além disso, ela contém estrogênio que ajuda a regularização do sistema reprodutivo feminino, podendo auxiliar na fertilidade. Ela regula o sistema hormonal e é usada em vários medicamentos para reduzir os efeitos da TPM. Saúde e beleza da pele. Rica em vitamina C, um poderoso antioxidante, auxilia na sustentação da pele, suaviza as rugas e melhora a textura da pele, além de agir na prevenção dos danos causados pelo sol, poluição e fumaça. Combate a flatulência. Ela tem propriedades carminativas e já é popularmente conhecida como remédio natural para refuzir gases intestinais e pode ser usada em todas as idades. Aumenta o metabolismo. A vitamina B6 dá mais energia ao metabolismo, facilitando a quebra de carboidratos e proteínas em glicose e aminoácidos. Como consumir a erva doce. A erva doce pode ser encontrada na forma de sementes secas, sendo usada para preparo de chás e receitas culinárias como bolos, biscoitos e saladas. Como tintura e óleo essencial, sendo utilizado em massagens e difusores. Chá de erva doce. Ingredientes. 1 colher de café de sementes de erva doce seca. 1 xícara de água. Despeje a água fervente 200 ml sobre a erva doce em 1 xícara. Tampe por cerca de 10 minutos para não haver perda de óleo essencial. Coe e sirva. Contra indicações. A erva doce não é indicada para pessoas com alergia ao anis ou ao composto anetol para mulheres grávidas, lactantes, mulheres com câncer de mama.